Olá, meu nome é Marcos Drummond. Você está no meu canal do YouTube e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos. Espero que goste do conteúdo. Mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir. Aqui ao lado está nosso perfil do Instagram. Espero que goste. E até o próximo vídeo. Até mais. Salve, salve, amantes da simulação. Sou Marcos Drummond. Estamos aqui mais uma vez para falar de truque em logísticas. Estou deixando para gravar o vídeo no dia 2 mesmo, porque tem uma atualização muito boa. Dizem que está na porta, então eu estou esperando, estou esperando, estou esperando. Estou tendo que segurar os vídeos até a última hora. E quem acompanha o canal sabe que nós somos precavidos e ficamos atentos a esses detalhes. Então, já sabemos o que vai mudar, algumas coisas que vão mudar, a gente já sabe. Então, vamos continuar aguardando. Enquanto isso, nós vamos dirigindo o nosso rígido aqui para juntar dinheiro, porque o nosso objetivo vai ser comprar o caçamba. Isso, caçambinha. Tá bom? 139 mil. Não faço ideia aqui que ele carrega. Vamos descobrir junto. Ai, meu pulso. Eu, se no jogo não tiver nenhum objetivo definido, eu vou jogar até ter todos os veículos. Se não tiver nível, não tiver nada, eu vou jogar até ter todos os veículos. Beleza? Então, vamos lá. Como sempre, meia horinha de vídeo, duas viagens, e ai vamos juntando dinheiro, né? Estamos com 38 mil. Eu vou tentando conciliar a mais longa com mais dinheiro. Sempre nesse jeito aí, ó. Então, 3 mil quilômetros, 5 mil. 5,900, 5,800. De todo jeito, essa aqui é a melhor zona mesmo. Vamos dar uma olhada aqui para baixo. Estão pagando o frete muito pouco. Aí, essa carga aqui em questão é 1. Vamos ter que encher uma carretinha. Mesma coisa das últimas vezes. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu odeio aquela missãozinha ali, mas fazer o que tem que fazer, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como é que não tem físico, tá vendo? Tem, mas tem suspensão trabalhando. Ah, ele não é um Eurotruque. Ah, também não, né, cara? Primeiro, Eurotruque e American Truck são dois jogos diferentes. Os caras já tem um know-how de nove anos só de Eurotruque. Mais algum tempo antes com outros jogos. Ó, o cara veio pra cima de mim, mano. Mais o tempo de outros jogos que eles, né? German Truck, 18 Rodas, né? Jogos Steel. É igual a TML com um centro de gravidade. Eu acho que não tem nenhum jogo melhor do que a TML com centro de gravidade. TML você sai, você escapa, né? É um jogo, os jogos da TML são bem feitos. E agora mudou a Engine, né? Então, os jogos que tem a... Os jogos que tem Unreal, deu certo a não, meu filho? Eles tem um... Se os caras quiserem, eles tem uma carreira promissora pela frente. Porque... Meu amigo, Unreal 5, nossa senhora. Ela parece filme, cara. Tô falando sem exagero. Parece filme. Parece filme. Então, assim, esse jogo melhorou muito. E ele é um jogo muito focado pra multiplayer. Caramba. Dá uma periada, meu irmão. Nunca bati. Caramba. Hoje eu bati. Hoje bateram em mim e eu bati numa placa. Hoje eu bati. Por exemplo, on the road. On the road, você não consegue fazer... On the road, você não tem espírito direito, cara. Aquele jogo... Tem alguma coisa aqui que eu não sei. Aquele jogo é um jogo muito mal feito. Bom, é... Usaram outra engine. Que é a Unity, né? Eu não sei porque que existe tanta boa vontade naquele jogo. Quando trouxeram uma atualização relevante, eu vou trazer, eu vou mostrar pra vocês aqui, agora. Galera do console aí, ó. Eu falo numa boa. Não compre esse jogo. E eu já avisei. Eles estão trazendo um jogo novo, essa minha empresa. O jogo chama Carga Pesada. Heavy Cargo. Tomem muito cuidado pra não ser um... On the road 2. E vão ter Mãe Scania também. É um esqueminho. Caramba. Aceita, vai, aceita, vai, aceita, vai, aceita, vai, aceita, vai, aceita, vai, aceita. Não, aceitou. Não, aceitou. Não, aceitou. Então, assim, é... Aquele é um jogo sem física. Pra mim, o pior jogo pra dirigir é o On the Road. Eu não tenho força de back. Do nada, ele dá um desestalo. Parece que o jogo lembra que eu tenho volante. Pronto. Ganhamos uma grana. Batemos ali, ó. Caramba, viu? Perdão aí, viu, moço? Vamos ver a próxima carga. Vamos vencer nosso... Nosso dia de trabalho aqui. Ah, quatro mil. Vai dando mil e quinhentos. Ah, quatro mil. Há bastante carga aqui. Eu vou te falar que eu tô propenso a pegar... Pegar minivan. A diferença é muito grande. É mil e quinhentos. É quinhentos quilômetros. Quinhentos. Vamos ter que pegar de novo aquele lazareno, tudo. Queria ver uma tecla aqui, que a tecla... Não sei como é que vai chamar aqui. Harsap. A UF. Não. Cê-lo de emergência. Tinha um... Um botão pra isso. L e F. Não, mas... L é luz normal. L é luz normal. Horn. Hors. Hors. Quero essa luzinha. Tem uma luzinha de emergência. Tá, L e F. Só isso que ele faz. Tem uma luzinha de emergência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 porque eu estou com carga, é diferente, porque eu dirijo muito bem, então, brincadeira, nossa, está um desânimo hoje, e eu tenho que fazer muita coisa hoje, já chegamos? Mas aí é mais fácil do que ao contrário ainda, sacola, só para ser diferente, Prontinho, ganhamos R$ 4.200, estamos com R$ 47.000, vamos para a garagem, quanto que custa R$ 139, falta R$ 90.000, ainda, caminhão, pode ser que a gente compre um caminhão, também, não sei, não queria comprar o genérico, não, queria comprar, nem que seja para comprar, compra o Man, dessa vez a gente compra o Man, o Man, 83.100, 68.000 Scania, 440 Scania, 470 o Man, peso 8100, 8100, 470 litros, 470 litros, e esse caminhãozinho aqui, 650.000, é, pode ser, a gente compra o, a gente compra esse Man aqui, ó, fechado, aí depois a gente vai juntando dinheiro para comprar outro caminhão rígido, e por aí vai, beleza? E vamos esperando também o update, né, que está para sair, não sai, está para sair, não sai, então a gente tem que ficar segurando até o limite. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, bem bonitinho, bem feito. Fiquem com Deus, um abraço, valeu, falou e fui. Oi, estou aqui novamente. Gostaria de saber o que achou do vídeo? Então comente no vídeo pois sua opinião é muito importante. Se gostou compartilhe com os amigos. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até mais! Tchau!